As praças do centro da capital tem sido alvo de vândalos e usuários de drogas. Quem frequenta reclama da falta de patrulhamento da guarda municipal. O cenário da Praça da Saudade, cinco anos depois da revitalização, é hoje de completo abandono. As pichações estão em toda parte. O local virou ponto de encontro de usuários de droga. E quem frequenta a área reclama. É, guardas municipais aqui, não vejo mais nenhum. A PM também mesmo, só passa aí por fora, não para aqui dentro, sendo que é noite também o uso de drogas aqui, tudo mais. Na Praça da Matriz não é diferente. Fechada desde dezembro do ano passado para a reforma, o local virou abrigo aos moradores de rua. Os usuários do transporte coletivo também reclamam da falta de segurança. Tem, tem muito ladrão, tem muita marginalidade aqui. Eu estou rezando que o ônibus passe logo, porque o rato é com medo. Eu trabalho aqui no centro há quatro anos e aqui é horrível morar dessa. Tem quadrilhas aqui furtam. De acordo com a Casa Civil Municipal, atualmente Manaus conta com 500 guardas municipais que atuam em praças, parques e terminais. Mas aqui no centro são apenas três guardas para cinco praças. Nosso efetivo aqui é muito pouco. Eu trabalho aqui eu e mais duas guardas, entendeu? Eu sou o supervisor responsável pela guarnição e o nosso efetivo na realidade é aqui para manter isso aqui. Com certeza nós teríamos que ter pelo menos uns dez anos aqui, entendeu? Para manter isso aqui, porque a ocorrência aqui, toda hora acontece ocorrência, toda hora acontece roubo, toda hora os caras assaltam, vêm para cá para dentro, os caras querem dormir aqui dentro, os assaltantes, entendeu? A Prefeitura informou que a partir dessa segunda-feira, 30 agentes começaram a utilizar motos para fazer o patrulhamento nas praças e parques da cidade. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Humaitá, o tempo também vai ser encoberto. Já em Alvarães e Itacoatiara, amanhã o dia vai ser nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em dez dias, o Batalhão Ambiental apreendeu três caminhões com madeira ilegal. A última apreensão foi na rodovia Manuel Urbano, perto da ponte Rio Negro. 19 metros cúbicos de madeira eram transportados com irregularidades no documento de origem florestal. O condutor foi encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente. Pelo menos 68 metros cúbicos de madeira prendidos foram doados à Defesa Civil para a construção de pontes nas áreas atingidas pela cheia aqui no Estado. E o Comando-Geral da PM em Parintins quer transferir 15 policiais militares para o Batalhão de Maués. E a ideia não agradou a população. A denúncia foi feita na Câmara Municipal de Parintins pelo vereador Cabo Ernesto do PTN na sessão de ontem. Segundo ele, a ordem de transferir por 30 dias 15 policiais militares do Batalhão Tupinambarana para o Batalhão de Maués compromete o trabalho da PM e a segurança da cidade. 15 policiais é mais do que todo o efetivo que faz o policiamento do trânsito no município de Parintins, é mais do que o efetivo de Nhamundá, é mais do que o efetivo do município de Barreirinha. Então causa um grande prejuízo para a segurança pública do município de Parintins. Aqui no Batalhão Tupinambarana, por uma questão de hierarquia, ninguém comenta a decisão do Comando de Policiamento do Interior. Mas a população de Parintins está estranhando que numa hora que a cidade vive uma onda de assaltos, aconteça essa movimentação da polícia militar. Os mais apreensivos com essa medida são os alunos da Escola Estadual Senador João Bosco, situado em frente à unidade prisional. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Até porque nós moramos na frente de um presídio e com certeza se sair pode ter outra rebelião, algo do tipo, e nossa escola ser prejudicada. Atualmente estão lotados no Batalhão Tupinambarana 160 PMs. Desse total, 10 estão trabalhando em Barreirinha, 10 em Nhamundá, no extremo Amazonas e 10 em Boa Vista do Ramos. A seguir, servidores da SUFRAM ameaçam greve, depois da presidente Dilma vetar o reajuste salarial. E ainda em Coari, mais de 8 mil alunos da zona rural estão sem aula desde o ano passado. A gente volta já já. A gente volta já já.